É, eu faço isso todas as noites, todas as noites da minha vida eu faço isso, eu enxergar a garrafa da água. Oi, Drizão! Ah, mano, para, cadê meu IL? E aí, mano, é nóis, hein? Nossa, velho, não acredito! Primeira vez que eu jogo com Drizzy! Muito difícil! Filho, filho! Que isso, velho, os caras tão muito... Vou ter que lhe paga. Eu quero meu IL, pelo amor de Deus. Mano, eu sou muito bom. É muito sorvete, né, velho? Caraca, imagina que você não sonha com isso. Meu Deus, mano, eu não vou, né? Valeu a pena pagar sete mil no meu PC, velho, valeu a pena. Que isso? Pc, velho! É, mano. É nada assim. Que que vem ver isso aí? É, mano, PC bravo. Não, 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 né? Claro, meu querido. Meu querido. Sempre ajudando os parça. Podia ter um... Tô brincando. Chegou a arrepiar aqui, rapaz. Caralho, sete pau o PC do menino, velho. A gente deve tá rodando o jogo a 280 frames. Ó, o Samir mandou uma mensagem da Tony. O cara não esteve gravando, velho. Eu não vou ler essas coisas aí. Que eu não quero a Polícia Federal na minha porta amanhã. Tá bom. Mas eu vi, eu vi. Eu vi iderizado aqui. É verdade similente. O Drone localizou uma bomba. Sim, não são o que pensou nem... Ah, o Igor, o Igor. Se você me puxar, eu falo. Ahn, que estrela. Ahn, além de combinar, ainda tem que puxar, mano. Que estrela, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. 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 Você vai ficar me culpando ainda. Em sessão em 5 segundos. Caralho, o pai foi dormir e não veio aqui, mano. Não veio, é o pai, mano. Você é um amigo mais arrombado que o outro, mano. É um que tem que puxar pra ele poder entrar. Caralho. Ainda bem que o Funk vem aqui pro... O Funk é amigo de verdade. Vamos jogar o Rainbow Funk? Não. Não. Morro, quase morri agora. Residência lembra a final contra o time do Reich. Nossa, será a final do Reich? Como é, né? É o maior cara que eu não faço Reich, mano. Se liga, Adrezinho. Morreu. Hahahaha, essa trap. Eu dronei, eu vi um cara, eu não vi a trap. Se liga, potefinho. Peraí que eu tô vendo meio que o Kank ainda. Calma aí, era um dock, hein. crypto, isso é Acabou a bola. Brine, hente aí. O Brenin puxou o revolver. Brilho, Breno, brilho, Breno. Brilho, Brilho, True. Esquera, esquerda, esquerda. Hahahaha, é beam. Que ódio, mano. Que ódio, velho. Não segura aqui quem está vendo essa arma. Ah, man... Eu tenho o extremo olhando pra cima. Brinda, velho. Brinda pra mim. Nossa, me dá meu Louis Vuitton aqui, mano. Minha skin da Supreme. Quando é que vai vir uma skin lendária pra caveira, mano? Alô, Ubisoft! Melhor boneca do jogo? Ah, a melhor boneca do jogo. Ah, mas o que eles vão fazer pra caveira, mano? Ué, olha aí a Frost. Dá uma dica aí, mano. Dá uma dica aí. Tira o cap, certo? Tira o cap, cabelo solto. Aí faz uns dreads no cabelo dela. Aí bota uma blusa de pelinho assim no pescoço. Bota uma... Aí a arma dela pode colocar uns dentes na arma dela assim, tá ligado? Rodrigo, você meteu delay na tua live? Sim, senhor. Ah, tá. Tava estranhando aqui, mano. É, hoje ele tá nervoso. Tá play hard aí, mano? Hoje ele tá pro League. É, não dá, né, mano? Não dá. Eu não aguento mais jogar contra o wallhack, velho. O cara via live com o wallhack. Toda hora eu tomo varado. Vai chorar um tu, mano. Nunca levou gold. É, não dá, né, mano? Não dá. Como que eu posso brigar se tentou apagar minhas estrelas? Vê se eu morro uma vez varado hoje. Deu sorte só, fudido. O que pensam? O que é isso? Ah, ele é até o Iber, mano. Mentira. Ai, pessoal. Ah, mano. O Rainbow Six, o Rainbow Six junta multidões, né, mano? É verdade, né? Reuni tribos. É, vocês votam pro Rainbow Six, eu voto pra vocês. E aí, boa noite a vocês, mano. Como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, boa noite. Toda hora, mano? Essa voz aí de... É... É porque eu dormi na partizinha na ta, que eu coloquei muito esse D2. E... Fui dormir tarde. Tava sozinho? Ah, tava zoado, mano. Aí eu tô... Pegando o NB do partizinho. Hummm... Caveira da... Ah, tá uma delícia esse NB, mano. Cê é louco, tio. Quem? Tá uma delícia? NB. Eu? Pelado. Mandei um, mandei um. Não, mano. Eu vou comprar esse jogo aí, velho. É que eu não gosto desse bagulho de esporte, né, mano? É... É só no videogame e não sua, Andris. É mó bomba. É o vídeo live do Patife, só de ver ele correndo lá com a bola e tal. Já fico cansado, daço, mano. Deixa eu jogar um pouquinho com vocês aí, pô. Deixa eu me dar um fode aí. Deixa eu acabar essa aqui, a gente chama. Não dá moral? Não, não, não. É, eu já acabei aqui também. Depois é só renderizar e mandar pra Patife. E pra mim, não vai mandar nada lá, Igor também? Queria uns bobando aí, Igor. Tem o... Eu baixei hoje o seu coisa. Eu até esqueci que você tinha mandado que tinha acabado, entendeu? Aí depois eu me toquei e baixei. Pode ser muita barra. Não, não. Ah, mano. Ah, mano. Ele está passando muito, velho. Ah, mano. Tu ainda tem aí, né, Drizzy? Não tem o... O... O que é? Você ainda tem aquele... O último do... Do KOT. Tem, 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 tem. Ah, beleza. Beleza. Cara, Igor tá com uma vozinha mal gostosa, né, mano? Ah, desculpa, eu tô engasgado aqui. Tá, não. Tá, tá mal gostoso, mano. Nossa, ele tá com muita voz de After Sex, não tá não? ai amor não faz assim comigo agora não agora ficou só eu só digo que eu tô com o macro tá já vou dizendo se eu começar a jogar bem porque eu tô agora tá zoando né eu tô zoando é porque não porque tem um eu arrumei o mouse com tem um botão que fica do lado do botão direito ele é triplo clique inteiro você dá um clique só e dá uma rajada de pistola Ah você comprou controle turbo não é não comprei eu ganhei tipo aí é controle turbo mano é controle turbo lembra do controle turbo você não jogava videogame controle turbo aí você jogava não é controle não é o mouse imenso pô então mas dá a mesma parada no controle aí você jogava state-fighter você apertava uma travessa aí o carinha ficava dando raduque infinito mano eu lembro que tinha controle turbo no BO1 do 360 a falda maluco até bugava não fazia barulho nem nada separado de qualquer maneira tu com a 12 da caveira tu dá uma rajada tipo um clique só velho ah esse cara tá de sacanagem velho que cara ele saiu bem na hora mano que time em merda velho tá em cima naquela bola eu pulei de novo pra comer a a broxuzca dele vai sair bem na hora mano eu não aguento mais na hora de escoçar velho tá foda não tô conseguindo respirar tá com um rinite não mas tá coçando é que eu vejo tu eu vejo tu passa na balada isso na hora eu não vi ah então tá na batidão lá não acho que não é isso arranca uma naca ó o cara tinha minho tá um inimigo ó então cadê qd qd xq dele opa ouviu rapaz da xst né mané ô saudade da xst nunca mais jogou o rainbow com a gente velho a xst joga o rainbow? nossa todo dia joga o rainbow com a xst mano você é louco nunca vi o xst no rainbow os amigos de verdade fazem tudo né ô igor jogam um jogam um jogam um ring of elision aí é amigo mesmo hein aí nossa é muito amigo você chegou a ver esse jogo ou foi que eu vi um eu vi uma vez o o green's jogando meu amigo não não é não não precisa não tá tranquilo você fala amor e aí a gente viu reclamando do nariz e veio trazer medicamentos que isso que fofo e aí galera e a mãe dele chega a dar um surdão é a mãe velho ela chega dando um tapão e mais da hora é aquela desliga isso aí só que comenta qual tanto ele ligado todo riscado de caneta todo babado de tinta nossa ai mano a mãe dele chega e está piano ele derruba ele com a mão no pescoço e é como ela grita desliga isso e ele tá com o autotone ligado desliga isso e ela sai desliga isso é muito bom mano é muito bom mano cara imagina as figuras aí pra botar assim né mas pra variar como o mundo está chato pra caralho deu merda né deu merda? por que deu merda? ah mano é porque não pode botar em criança né velho ah mas ela só deu uma enforcadinha é a lei mesmo assim você não pode bater em criança porra tá suave chato pra caralho aí o moleque parece ser o demônio mesmo e aí galera ele tava com modificador igual que eu uso não tava não? tava e aí o e aí e aí e aí e aí nossa que mariana eu ia varar a tua cabeça e a do cara e eu sei e aí e aí Olha, ela tá virando na janela, hein. Olha onde eu tá, na direita? É, lá no trem. Tá, eu tô de Blackbeard. Acho que eu boto a carinha. Então vai. Boa, Paty. Vamos quebrar o recorde. Caí 27 vezes na Frost hoje. E eu ainda morri, velho. Ninguém me salvou, mano. Eita, tem um cara em cima! Tem um cara em cima, Drizzy. Ah, naquele spot. Tá em cima, tá em cima. É a Frost, né? É a Frost. Caralho, espera. Essa partida foi full name, mano. Meu nariz não para de coçar um signinho, mano. Nossa, que ódio! Ih, tá de 12, hein. Ai, ai. Tomou, hein. Você ouviu? Tomou, hein. Tomou! Credo, olha não, olha não. Credo. Que partidinha... Chumbrega. Chumbrega. Essa partidinha foi chumbrega. Tem inverno sombrio, cara. Esse moleque deve ser muito rico, velho. Tem quantos inverno sombrios aqui tem? Sei lá, mano. Se não tiver 30, tá só. Olha ali! Todo mundo tem inverno sombrio, mano. Inverno sombrio é maravilhosa, né, mano? Nossa, não tem nada melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.